Eu vou evitar te falar do Evangelho, que o Evangelho é claro Por que escondestes dos grandes essas coisas? E por que revelaste-se aos pequeninos? Nós estamos recebendo, essa semana, está lá na minha casa Padre René Lohalman, Padre francês Um dos conselheiros que foi do Conselho Vaticano II O maior conhecedor de aparições do mundo Escreveu muitos livros, escreveu muitos livros sobre Lourdes Escreveu muitos livros sobre Fátima Sobre Catarina Mapure, que é Nossa Senhora das Graças, a verdade é milagrosa Ele não fala português, ele só fala francês Ele vai passar esses dias comigo e vai embora amanhã Então eu senti no meu coração, de que Deus estava mostrando Como Deus, às vezes, na maioria das vezes Esconde dos grandes essas preciosidades de Deus E revela os pequenos Padre René Lohalman, que é cego Não enxerga nada Só fala francês E tem 94 anos E viaja sozinho Quer dizer, como é que Deus faz isso? Como é que quando Deus permite As coisas acontecem independente da nossa credulidade ou não Nessa caminhada dele, ele não vem aqui para poder Se vangloriar de nada Ele vem cá em busca da verdade Em busca da certeza Em busca daquilo que Nossa Senhora sempre defendeu Em aquilo que Jesus falou Eu sou a verdade Então, na missa de hoje O Padre René Lohalman vai Concelebrar junto com o Padre Calmon Ele é uma pessoa muito simples Mas ele não consegue conversar mais com as pessoas Tem que ter sempre um E tem que ser Na hora da missa Vocês vão ter o prazer de vê-lo No altar Ele está aqui na frente Acompanhando atentamente o texto Porque o maior testemunho de Nossa Senhora Aqui É a presença de vocês Que não pedem milagre Não pedem nada Vocês querem reiniciar Nossa Senhora Então Fique registrado A visita dele aqui É de horizonte Ele saiu da França Veio aqui Pospedado E vai para amanhã Quer dizer Deus escondeu Um dos grandes Essas maravilhas Mas revelam aos pequeninos Nós somos os pequeninos de Deus Então Eu deixei O evangelho de hoje Que é muito simples Muito fácil Para outras pessoas Avederem Para poder registrar Essa presença Muito importante Perante a igreja Do Padre René Do Ratan Que é um senhor De noventa e quatro anos Viaja sozinho E cego Você vê como é que Deus faz essa coisa Uma pessoa de noventa e quatro anos Se cega Sai de Paris E vem A Belo Horizonte Participar do texto Conosco Participar das coisas Conosco Então Fique registrado Aqui hoje O meu testemunho De que Deus realmente Revela Coisas grandes Aos pequeninos E às vezes Deixa os grandes De fora Tá bom? Então fiquem Com a regra Bom